Vamos seguir a senhorita aí, velho, pra ver se conseguimos descobrir algo. Eu não posso matar ela, velho. Tem que ir seguindo aqui. Tomar cuidado com aquele carinha lá em cima. Entra na base secreta, né? Meu Deus. Eu tenho que seguir ela. Acho que é ela que tem a senha. Pô, aqueles caras não podem me exportar. Nem aquele grupo ali. Nossa senhora, velho. Não sei, pô. Ela deve estar fazendo alguma coisa. Não quero saber, não. Vamos seguir ela. Aí, eu não podia matar ela. Espiões aqui. Tô com medo daquele cara me exportar e ela me exportar. Do nada. Dá um passeio pra cá. Nadando, ó. Meu pezinho. Tô aqui tentando descobrir, ó. Aquele cara não pode me exportar. Nem esse tiozinho aqui, velho. Não me exportar. Não me exporta, não me exporta. Ah, mentira que você vai dar essa volta toda. Coletei uma placa aqui, do meio do nada. Deve ter outra ali. Ela tá dando uma volta, velho. Na moral, velho. Faz o cara me ver. Meu Deus, o cara vai me ver. Não, me esquece, pô. Tá, tô concentrado, hein. Dá pra... e... Qual é o código? É tão difícil de lembrar. Ela vai perguntar alguém, né? Pô, que missãozinho, hein. A gente secreto. Ó, a gente descobriu aqui. Era isso? Deixa eu deixar pra mim confirma, né. Ela ficou em dúvida. Só porque o ônibus pra que carinha lata vai ficar me olhando. Será que é aquilo mesmo? Não sei. Mar de barra. Não sei o que lá das contas. Posso ir lá agora? Não preciso mais dela, né. Tô preciso. Ah, era isso mesmo, pô. Como eu passo agora, eu quero correr. Vou correr. Tá, era aquilo mesmo, velho. É ali a porta, a gente já sabe a senha. Só tem um carinha ali, a gente vai ter que passar por ele. Tem que ser exportado, né. Ele vai até lá e volta. Eu só abriu a senha. Eu só abriu a senha. Eu só abriu a senha. É... É esse aqui. Abriu. Qual é a senha? Ok. Procure por objetos valiosos. E estamos na base secreta dos caras, velho. E... Ih, rapaz. Pô, ninguém falou que ia ter esses guardas aqui, velho. Ah, mas já foi, né. Pô, esse cara evapora em guardia, velho. É novo meta. A gente veio dali, né. 1000 P, pô. 2360 toda hora. Olha o local interessante aqui, né. Muito interessante. Tem caminho pra lá e tem esse amiguinho aqui. Ô amiguinho, você vai pra lá, né. Na volta eu vou pra ele. E tem um boys aqui. Pegou de fogo. Tá bom, vai dar o dovo de dano. E tem um jacaré. Morre. Virou areia. Esse aqui droparam. Local de tesouros, hein. Isso aqui pra quê? Hum... Isso aqui é pra ativar isso daqui, não. A marca. Nossa, tem lugar pra caramba, velho. Só preciso de um. Tá dizendo que tem um pra cá, né. Será que eu preciso disso aqui? Isso que eu quero saber. Tá dizendo que tem um aqui em algum lugar só que pode estar em cima de mim. É chato procurar essa tabuleta, hein. Pra restaurar aquele negócio. Muito chato, velho. Aqui. Será que é a que eu tô precisando? Não. Eu preciso da... De outra. Ok. Mas por que aquela duna aqui... Essa duna aqui até aquilo, né. Tem uma coisa em cima aqui? Ah, ok. Tem. Tá. O que é exatamente isso que eu ativei? Não sei. Será que é sério? Também não sei. Ah, mentira que não dá pra estudar. Ah, ampulheta. Como eu vou chegar lá? Vou ter que subir mais? Que raiva. Pra chegar ali eu vou ter que subir mais. Tem mais coisa pra cima aí? Não tem não. Não. Porra. Agora que não quer agarrar, né. Na árvore. Porra, tá escorregando, velho. Senão ela se vai desestivar da minha mãe. Eu tô vendo. Eu não apertei espaço suficiente. Ah, sobe aí, não sobe. Caralho. Que agonia, velho. Tem que subir, pô. Na árvore. Indenável. Perfeito. Ah, você me pergunta pra que ativar isso aqui? Eu não sei. Ih, até aqui não é a primeira, não é? Porra. Fiz tudo errado, velho. É objetivado a aquela outra ali primeiro, ó. Ah, mas tem um pra cá. Ufa. Tem que ter feito tudo errado. Abriu um pra um baú. Tem que abrir algo grandioso. Vamos seguir pra lá. Tem um amiguinho aqui. Caiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desistir de você, velho. Pô. A galera aqui tá bem animada, hein. Tem caminho pra cá. Nossa, é mó galera aqui, hein. E a minha. Vou ter que lutar vocês, velho. Que não deu em nada, praticamente, porque a Shogun errou a Witch. Eu errei, né? Só tava na escada, não deu dano nenhum. Não deu por nada. Não deu por nada. Não deu por nada. Não deu por nada. Cadê? Eu não tô enxergando. É... Objeto... Ah, é só a casa ali. Peguei uma casa. Mais alguma coisa ou nada, né? Tá, vamos continuar. Ih, vai chegar aqui. Ih, amiguinhos. Morre! Deixa eu sair, pô! Morreu. Ih, rapaz, aqui é um call bastante grande. Fazer que tem o TP por aqui. E eu não tô enxergando nada. Prendeu um amiguinho, cara. Já foi falado que não pode prender amiguinhos, né? E ele subiu pra lá pra cima, né? Vou abrir a porta. Prontei o monstro. Pô, tá muito escuro. Tá dando agonia. Tô passando mais pra enxergar. Ó, tem bastante ouro aqui, hein? O objeto que passou o tempo desapareceu. Pô, pior que a tabuleta pode entrar em qualquer lugar aqui, né, velho. Tem bastante baú aqui. Parece que tá mais pra cima ali. Tem um outro amiguinho ali pra levar. Tem um outro amiguinho ali pra levar. Ainda não tem nada. Abre a porta aqui, né? Eita porra! A porta me trancou. A porta me trancou. Aí. Ufa. Pô, mó galera aqui, hein? Tá vendo? Já achou o tabuleto ali. Mas tem que tá aqui? Não tinha, né? Muito tesouro. Muita informação. Não aguento. É muita informação aqui pra mim, velho. Daqui a pouco eu subo aí. Ainda preciso de mais uma. Eu achei mais alguma coisa aqui, mas tô nem aí. Eu vou atrás da tabuleta que tá nessa região e passar todo mundo. Depois a gente vai falar com o cara lá. Desculpa! Meu Deus. Eu vou atrás. Lozinho. Ah, o tempo... Passou. O que tem aqui dentro? Ah, não dá pra ver nada. Tem nada aqui dentro. Tá poupando o meu tempo vindo até mim. Sim! Há! 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 Calminha aí, velho. Tá vendo que tem coisa ali pra cima. E tem uma tabuleta ali pra cima também. Tô olhando com mais calma aqui, né? Deixa aumentar um pouco o brilho, que eu tô passando muita vista. É aqui? O que? 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 Tem ainda um pouco aí. Aí, agora eu tô enxergando um pouquinho melhor. Quase nada. Vamos continuar subindo ali. Isso aqui vai escondir, né? Mas já tinha uma tabuleta Ah, que isso, jogo Ah, isso aí é um local, ok Não, mas Não vou falar agora não Tinha muita coisa pra resolver ainda ali, embaixo Tinha muitos baús aqui pra pegar Meu Miguel tá bugado Atravessou a parede Tá no beta Porra, você caiu logo aí, guerreiro Tanto lugar Tanto lugar pra ele cair Será que a gente consegue voltar lá naquele local, ver que tava a pedra, pra te restaurar? O que você acha que eu vou lembrar onde tava? Não vou nada Coletei mais uma Solta ele, solta o monstro A última, né? Me dê esse baú aí que eu tô precisando Quer dizer que eu te leve também? Porra, porra que você não só desce ali? Faz a curva Vamos ver o que tem de bom aqui É, bastante coisa, né? Bastante coisa. Ah, o TP tá em cima de mim, né? É, parece que tá em cima dessa região. Ali foi o local que eu abri, não foi? Vamos subir. Ô, amigo, eu não vou voltar pra você não, porque eu não tenho necessidade mais, sabe? Eu vou seguir aqui e pegar aquele baú ali, né? Não, só tomate. Opa, desculpa aí, sem ter que esperar. Era por dentro de vocês, vamos descer aqui. Parece que eu tenho coisa aqui, se não for aquela em cima, né? E aí? Uma cobra. Será que eu deixei alguma coisa passar, viu? Fica com a avó, um, nego, não. Ó, mais ladrão aqui, hein? Pô, vocês tão vindo atrás de mim mesmo, hein? Fazendo que tinha uma tabuleta aqui. Cadê ela? Pô, não quero brigar com vocês, não, pô. Ela pode estar em cima de mim, né? Ah, eu odeio quando eu tô no local onde tá a tabuleta, eu não tô achando ela. Abre a porta. Dá licença aí, velho. Ih, é raro. Meu amigo. Tô, tô perdinho, tô tão impressionado, tô procurando as coisas, né? Ô, eu vim dali, né? Deixa eu ver se tem uma tabuleta aqui. É, parece que a tabuleta está em cima de nós. E embaixo não tá. Só se eu não tô enxergando direito, né? Tem esse ponto, né? Hum, ok. Eita! Alguém usou me bater, ó. Vamos subindo assim, né? Tá. Deixa eu ver se não. Interessante. Hum, dá pra subir mais ainda. A gente vai pegar o TP, ó. Maravilhoso. Maravilhoso, pô. A gente ainda vai pegar o TP aqui em cima. E vamos subir ainda pra sair desse BO. Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Será que o Nelson tá aqui em cima, velho? Ou tá acima de mim? Eu acho que... É só ativar aquilo ali, né, velho? Não acho que vai estar aqui, não. Vamos subir. Ali são as Eremitas, que não tinha nada, né? Vamos subir. A gente tinha que falar com um amiguinho lá, né? Tá. Tô vendo que não tem nenhuma pedra aqui, né? Não tem. Eu vou ativar, então. Acabum. Tá. Ativar alguma porta? Abri uma porta. Estou aqui. E a tabuleta está aqui. Perfeito. E a outra tá do outro lado. Espera que esteja do outro lado mesmo, hein? Será que tá muito lá pra cima? Ou tá intocada, escondida aqui em algum canto? Eu vou subir toda aqui, né? Vai que tá no topo. Porque aqui eu não tô achando. Tá pra lá. Parece que tá algum lugar ali embaixo. Não tá em cima essa tabuleta. Ou pode tá, né? Eu tinha que falar com o cara lá, velho. Mas não fui falar ainda. Eu tinha que tá falando com o cara agora, nesse momento. Eu já volto pra lá, mas eu preciso deixar essa tabuleta, né? Ou será que tá mais pra cima? O stun é exatamente o local que ela deveria estar. Ok, ela não está aqui. Talvez esteja lá por baixo, em algum lugar. E exatamente o local ela tá aqui, ó. Vamos lá falar com o que a gente tem que falar, né? Com o Minion lá. Pra terminar. Vamos falar com ele. Entrega essa tabuleta de pedra a ele. Temos tudo, né? As duas missões a gente fez. Descobrimos tudo, né? Nós exploramos a rocha como cordeiro, alguma coisa assim, né? De nada. De nada. De nada. O que é que é pra ele? Tá, ainda tem mais uma. Calma. Desculpa, não é com você que eu quero falar, não. É com ele. O Minion lá a gente já fez. Poração da tumba, né? Descobrimos. O que ela diz, né? O que ela diz, né? E assim a gente terminou? Memórias do deserto. Para com ele. Vamos falar com ele de novo. Será que vai dar mais missão? Vai dar mais missão, né? De nada, uma mão lá pra outra. Tá, ele quer entrar no mozoleão. Por que você quer tanto realizar uma descoberta revolucionária? Isso são duas coisas completamente opostas. Isso quase é diferente direto. Ah. Eita, fazer estúdio de horas de morrer. Eita, fazer estúdio de horas de morrer. Notações. Deixe-me pensar. Na verdade, já esqueci. Se lembrar... Se lembrar é algo bom, né? Mais um favor. Mais um favor. Sem problema. Boa viagem. A sentação é ótima. Veja de dados. Novos conhecimentos. Concluído. Concluímos, pô. Pô. Ainda tem muito lugar lá que ainda tem que explorar, né? Entregar tabuletas de pedra. Mas... É isso. Ué, cara. Gatinho, gatinho, velho. É. Vamos ver por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.